Olha que legal! Vai pra cá. Vai pra cá. Não, fica direitinho. Fica sério. Tá grandinho. Quem te deu essa boia? A minha tia. Tua beçuda? Renata? Você gosta da tia Renata? Gosto. Ela é bonita? Ela é bonita? Ela é bonita? É? Então manda um beijinho pra tia Renata. Então manda um beijinho pra tia Renata. Beijinho. Te amo. Te amo. Deixa eu ver. Tchau. Tchau.